Venda dos Milagres, amanhã, 10 e 15 da noite. Este é o momento mais importante na vida de um lolo. O teste da fofura. Mas, só passa quem estiver fofinho. Quem não estiver fofinho, toma mais uma dose de leite maltado e outro banho do delicioso chocolate com leite Nestlé. Porque ser fofinho é o maior orgulho de um lolo. Vamos logo, menino. Lolo chocolate, fofinho da Nestlé. Cinta, maleável até as pontas. É Flex, o condicionador extra volume com bálsamo e proteínas. Extra sexy, extra brilhante. Use o condicionador e o shampoo Flex extra volume da Revlon. Lindo. Sabe quem montou pra gente? O famoso Yon Yon Rússia, o Coca-Cola. Contei pra brincar com você na toda hora. Com ele é alegre, brincadeira não tem hora. Divirta-se comigo, é medo do Coca-Cola. É a mania mais gostosa que você já provou. Ele faz truques e mais truques. É assim que eu sou. Yon Yon Yon. Ha ha, voltei. Voltou a mania que vai e volta. Yon Yon Rússia, o Coca-Cola, a fã da Sprite tá aí. Volte pra ela. Yon Yon Coca-Cola. A marca Rainha é muito conhecida pela sua qualidade e classe. E por isso ela foi escolhida para vestir, calçar e equipar o vôlei brasileiro. Rainha, a marca oficial da seleção brasileira de vôlei, tem orgulho de estar junto de um nome muito importante. Sharp, abrindo os caminhos da tecnologia, apresenta sua nova linha de televisores Soft Vision. 14, 16 e 20 polegadas. Um amigo, você logo vê. Ligue um amigo. Ligue Sharp. Muitas donas de casa têm me afirmado que o homo rende mais. Veja. Você põe um tanto assim de homo, em relação aos outros sabões, tanto assim, e ele rende igual, exatamente igual. Então o que acontece? É muito mais econômico. Com menos sabão, você lava muito mais roupa. Pois eu estou aqui no centro de testes, onde se controla a qualidade de homo para esclarecer isso. O homo rende duas vezes mais do que as marcas baratas. Olha, esta pilha aqui foi lavada com a marca barata. Um resultado razoável. Com a mesma quantidade de homo, veja a diferença de tamanho desta pilha. Sem falar na brancura que o homo dá. Faça você também o teste do rendimento. E fique com o homo, que dá o branco que a sua família merece. E rende muito mais. Está na hora de tentar. Mil maneiras de tomar. Dessou chocolate. E bem que este aqui é meu. Existem mil maneiras de preparar. Dessou. E duas mil. Ficarão sabendo o que precisam saber. No momento oportuno. Para evitar um roubo de diamantes, Jonathan e Jennifer participam de uma grande farsa. Parecem milionários. Mas é essa a ideia que temos que passar, não? A volta ao rancho. Casal 20. Hoje, 15 para as 3 da tarde. Pintou a primavera na tela da Globo. 2ª 351. 3ª. E aí